Olá tudo bem esse vídeo aqui é para ajudar muita gente vamos lá eu quebrei meu vidro ao tirar esse espelho tirei aqui depois na hora que eu fui tentar colocar de novo trincou de fora a fora aqui ó e aqui ó ou seja gasto desnecessário mais de 600 reais foi para o beléial para poder trocar esse vidro ok até sujo aqui ainda que eu não lavei a dica é o seguinte olha só de pressão aqui ó e saia uma mão só ele sai gente aí você coloca alguma coisa que você vai colocar aí tá entendendo não precisa perder 600 mais de 600 reais não achou certinho só arrumar e é isso aí pessoal olha pessoal presta atenção nesse vídeo não faça besteira como eu e se ajudou deixa o like aí se inscreva no canal canal de tecnologia mas hoje eu vim mostrar isso aqui por conta do problema que eu tive falei vou tentar ajudar muita gente com isso aqui porque se eu soubesse que era assim antes se eu soubesse isso aqui antes eu não ia quebrar valeu